Olá pessoal, eu sou Raquel Gilhan, sou professora do Instituto de Física da URGS e nós estamos aqui hoje para falar sobre diferença de potencial em dielétricos. Então, para isso, eu convido vocês a retomar alguns conceitos bem importantes para essa parte. Veja, se nós tivermos duas placas metálicas, cada uma carregada com uma certa quantidade de carga, a mesma quantidade, só que de sinais opostos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a placa com carga negativa e aqui eu tenho uma placa com carga positiva. Mesma magnitude, somente os sinais opostos. Se há uma distância entre essas duas placas, de tal forma que eu posso gerar um campo elétrico aqui dentro que é constante, uniforme e não varia com a posição ou com a distância entre as placas. Então, esse objeto, ele é muito útil para nós e ele se chama capacitor. Existem diversos tipos de capacitor e esse é o capacitor de placas paralelas. Então, veja, para calcular a diferença de potencial entre essas placas, eu posso utilizar a definição da diferença de potencial, que é a diferença de potencial é o negativo da integral de um caminho, uma integral de linha aqui, né? Uma integral do produto escalar do campo elétrico, produto escalar com o deslocamento, com o caminho que eu percorrer. Então, se nós queremos calcular a diferença de potencial entre a placa negativa e a positiva, ou o contrário, né, de uma placa até a outra, veja, eu tenho aqui uma linha reta que está indo de uma placa para outra e a direção do campo elétrico, aqui nesse caso, o campo elétrico aponta para a esquerda, né, entre as placas. É um vetor que aponta para a esquerda. Então, se eu me desloco aqui da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, eu estou me deslocando na mesma direção do campo elétrico. Portanto, esse produto escalar entre o vetor campo elétrico e o deslocamento passa a ser uma quantidade bem simples, que é o módulo do campo vezes o módulo do deslocamento. Então, eu posso simplificar essa expressão e o campo elétrico sendo uniforme nessa região, eu posso tirá-lo da integral. A integral desse caminho passa a ser simplesmente a distância entre as placas. Então, dessa forma, se eu me deslocar da placa positiva para a negativa, ou seja, da direita aqui para a esquerda, eu estou me deslocando na mesma direção do campo elétrico e, por isso, o resultado dessa integral vai ser um valor negativo aqui. Enquanto que se eu me deslocar da placa negativa para a positiva, eu vou ter o valor positivo. Então, eu estou trazendo esses dois exemplos porque, a partir de agora, não importa muito para nós se eu estou indo de uma placa para a outra, se é da negativa para a positiva ou o contrário, porque o que importa mesmo é a magnitude dessa diferença de potencial. Então, por simplicidade, nós vamos trabalhar com essa diferença de potencial positiva, como se nós estivéssemos nos deslocando da placa negativa para a placa positiva. Ok. Então, esse valor da diferença de potencial é o módulo do campo elétrico, que é constante ali nessa região, vezes a distância entre as placas. Muito bem. Então, eu escrevi novamente aqui a expressão e, agora, eu também sei que, usando a lei de gás, eu posso calcular isso facilmente. O campo elétrico nessa região entre as duas placas é o valor da carga de uma das placas dividido pelo y₀, que é a constante de permissividade elétrica do vácuo, vezes a área da placa. Ok. Então, se eu quero expressar o valor da carga, eu vou colocar, então, a carga em evidência e vou tirar daqui o campo elétrico, substituí-lo pelo equivalente em relação à diferença de potencial. Então, a carga que fica acumulada nas placas vai ser o valor da constante, y₀ vezes a área, dividido pela distância, vezes essa diferença de potencial. Então, isso é uma revisão, vocês já viram isso nas sessões anteriores, mas é muito importante, por isso eu estou trazendo novamente. E veja, olha só, essa quantidade aqui, y₀ vezes a área, dividido pela distância, são tudo constantes. Elas só dependem de fatores geométricos, que são definidos pelo formato, pelo tamanho das placas, pelo material de que é feito esse capacitor. Então, isso, a gente dá um nome chamado capacitância, que vai depender, óbvio, do formato, do tamanho, do material que é feito, mas, para fins de conta, é muito mais fácil trabalhar com essa constante capacitância. Então, por hora, nós vamos só introduzir essa informação, depois, no próximo capítulo, vocês vão trabalhar muito mais com isso. Nesse momento, então, tendo essa revisão, convido vocês a avaliar uma situação um pouco mais complexa. Veja bem, esse aqui é o desenho de um capacitor, como antes, né? Só que agora eu botei aqui o campo elétrico também, porque ele é importante para nós, né? Essas flechas aqui demonstram a direção do campo elétrico no interior das placas. Se eu estiver imediatamente acima ou abaixo, aqui nessa região, o campo elétrico não é mais uniforme. Tanto que, se eu estiver do lado de fora, também não é zero exatamente, porque as placas não são infinitas e elas têm uma dimensão limitada. Mas, para fins de cálculo, para simplicidade, por simplicidade, nós vamos considerar apenas essa parte do capacitor, onde o campo elétrico é uniforme. Depois, em outras situações, pode ser necessário a gente considerar esse campo não uniforme aqui, mas, por hora, nós vamos deixá-lo de lado. Então, o que acontece quando, dentro desse capacitor, eu não tiver vácuo, mas eu tiver um outro material, por exemplo, um material dielétrico, que é um isolante. Dielétrico e isolante são sinônimos nesse caso. Então, veja bem, vamos imaginar essa situação. Vamos supor aqui duas placas metálicas e, nesse caso, elas estão descarregadas, não tem carga nenhuma nas placas. Eu vou representar o meu material, em vez de um tijolo completo, um tijolo só, eu já vou desenhar em relação, como se fossem as moléculas aqui. Claro que isso é uma simplificação muito grosseira, por favor, levem em consideração que é apenas uma demonstração, para fins de explicações. Então, veja, essas bolinhas aqui representam as moléculas do dielétrico. Então, tudo é neutro aqui, não tem carga nenhuma em excesso e nem nas placas. No entanto, se eu colocar cargas aqui nessas placas, então vamos supor que eu tenha aqui nessa placa, eu tenho cargas positivas, e aqui nessa outra placa, eu tenho cargas negativas. Elas estão em igual quantidade, só o sinal que é diferente. O que acontece agora? Veja, eu tenho um campo elétrico que vai surgir devido a cargas que estão acumuladas aqui e aqui. Esse campo elétrico, nessa situação, aponta para a direita, e tem uma certa magnitude que eu vou chamar de E do capacitor. Então, esse campo do capacitor aqui, ele tem uma magnitude tal, que vai acontecer com as moléculas do dielétrico que estão aqui dentro. Então, cada uma delas, elas têm cargas, elas têm elétrons, elas têm prótons, elas têm núcleos. E essas moléculas, como elas são do dielétrico, elas não permitem que os elétrons ou as cargas se movam muito ali dentro. Mas, eu posso induzir um dipolo em cada uma delas. Assim, as cargas não são livres para se mover muito, mas um pouquinho, essa polarização que acontece, faz com que agora eu não tenha mais um campo elétrico nulo aqui devido a esse material. Lembra que dipolos elétricos têm um campo elétrico bastante específico? A gente já estudou isso antes. Então, eu convido quem não lembra a dar uma revisada como é o campo elétrico de um dipolo, certo? Ou seja, o que acontece aqui? Olha, agora que complexo, né? Eu tenho dipolos que se formaram nessas moléculas devido ao campo aplicado. Então, esse campo aplicado aqui, ele induz a polarização das moléculas. E agora, se eu olhar, por exemplo, somente para o meu dielétrico, para ficar mais simples, eu tenho uma situação que é completamente não homogênea. Dependendo da posição onde eu me colocar, mesmo que eu caminhe numa linha reta aqui, da esquerda para a direita, eu tenho pontos onde o campo elétrico varia, tanto em módulo como em direção e sentido. Por exemplo, se eu selecionar dois pontos, só dois pontos, tá? Um deles, aqui, ó, entre as cargas do meu dipolo. Eu sei que o campo elétrico desse dipolo aponta para a esquerda. Eu vou chamar de campo do dielétrico aqui, né? Esse campo aponta para a esquerda e tem uma magnitude bem grande, porque eu estou entre as duas cargas do dipolo. Quando eu estou do lado de fora, entre um dipolo e outro, eu tenho um outro campo elétrico. Eu tenho um campo elétrico que aponta na direção oposta, contrária, e ainda por cima tem uma intensidade menor. Então, imaginem a complexidade disso, se a gente quiser integrar, por exemplo, o campo elétrico ao longo de toda essa distância. Não é uma integração simples, não é um cálculo trivial. Mas, nós podemos entender de forma simplificada que a soma do campo elétrico que aponta em diversas direções ao longo desse caminho, ele vai, no fim das contas, ele vai ser um campo elétrico que vai apontar para a esquerda, porque a magnitude desse campo elétrico no interior do dipolo é maior do que a magnitude fora. Isso é uma aproximação simples, mas ela ajuda a gente a entender a situação. Então, esse campo do dielétrico, veja, ele aponta na direção contrária ao campo elétrico aplicado. Então, agora, se eu tenho aqui o campo elétrico aplicado apontando para a direita e eu tenho um outro campo elétrico, que é o do dielétrico, apontando para a esquerda, a soma vetorial desses dois campos elétricos me resulta um campo resultante que acaba apontando para a direita, assim como o campo aplicado, mas com uma intensidade menor. Então, o campo resultante é menor do que o campo aplicado. Então, esse é o efeito do dielétrico entre as placas. E o que isso implica? Se o campo elétrico, agora, ele ainda tem a mesma expressão, é 1 sobre 4π, só que em vez do ε0, aqui eu escreveria ε0 se eu tivesse vácuo. Agora, eu não tenho mais vácuo, eu tenho um material. E esse material, ele tem uma permissividade elétrica que é diferente do vácuo. Então, essa permissividade elétrica, eu chamo de permissividade elétrica do meio ou do material. Cada material tem um valor diferente. Eu também posso escrever a permissividade elétrica em termos da constante dielétrica do material. Então, essa constante dielétrica, ela é um valor que é sempre maior do que 1, ela só é igual a 1 para o vácuo, e aí eu tenho a expressão já conhecida do campo elétrico, ou um valor qualquer diferente de 1, maior que 1, que vai tornar o campo elétrico sempre um valor menor do que se eu não tivesse nenhum material. Então, bem simples de compreender, eu acredito. E veja, eu passo a ter o meu campo elétrico, uma expressão que é muito semelhante, mas aqui, em vez de ter somente ε0, eu posso escrever kε0 ou então ε. Então, veja, o que isso implica? O que isso tem a ver? Eu tenho aqui as minhas placas carregadas. Se eu não tenho nenhum dielétrico dentro, eu tenho um campo elétrico aplicado que aponta para a direita com uma magnitude x, digamos. Quando eu insiro a placa dielétrica entre as placas do capacitor, o meu campo resultante é menor. Isso porque eu estou numa situação onde o número de cargas aqui permaneceu igual. Eu posso ter uma outra situação onde eu aumento o número de cargas, e aí, então, eu tenho que considerar esse resultado novo. Mas, nesse caso, se eu mantiver o número de cargas iguais, o meu campo elétrico resultante vai ser menor. Então, o que acontece? O campo do dielétrico é igual ao campo aplicado dividido pela constante dielétrica, tanto que a diferença de potencial do dielétrico é a diferença de potencial do vácuo dividido pela constante dielétrica. Então, uma situação que eu gostaria de colocar para vocês, bem interessante. Veja bem, eu inseri essa placa dielétrica no exemplo anterior, entre as placas do capacitor. Será que para inserir essa placa dielétrica, eu preciso empurrá-la para dentro? Ou ela vai ser sugada para dentro? Como é que eu sei essa resposta? Então, é uma pergunta estranha, mas ela vai nos ajudar a entender um outro conceito muito importante. Veja bem, para isso, eu vou trazer para vocês uma outra situação. Pensa nessa placa, nas placas do capacitor, elas estão separadas por uma certa distância, eu tenho aqui um certo campo elétrico. Esse campo elétrico, ele existe aqui somente entre as placas, por agora, por simplicidade. Então, nesse volume de campo elétrico aqui, nesse volume de espaço, eu tenho um certo valor de campo elétrico. Aí, eu quero, por exemplo, afastar, aqui eu botei o campo que a gente teria, a gente tem um valor de campo que é proporcional à carga dividido por Y0A. Agora, digamos que eu queira afastar essa placa negativa da placa positiva. Bom, para mover a placa negativa para mais longe da positiva, eu preciso puxá-la, fazer uma força, certo? Porque, como eu tenho carga negativa aqui e positiva aqui, elas se atraem, certo? Eu sei que o campo elétrico, devido à carga positiva, nesse lugar onde está a carga negativa, ele aponta para a direita, vai fazer uma força no sentido contrário, porque tem carga negativa, né? Então, essa força, ela depende do valor da carga e do campo elétrico aplicado. Então, esse campo aplicado aqui é o campo de uma placa apenas, né? Então, esse campo de uma única placa que age sobre as cargas da outra placa. Então, quando eu junto essas duas cargas, eu tenho carga ao quadrado, certo? Então, veja, a diferença de energia potencial também é o trabalho realizado para fazer com que essa placa, que estava mais perto, agora fique mais longe. Para mover a placa para mais longe, eu preciso necessariamente exercer um trabalho. Ela não vai se mover sozinha. Então, esse trabalho que eu realizo para mover a placa para mais longe, ele é proporcional, ele tem uma quantidade que varia aqui, ó. Tem o valor da carga, tem o valor do campo elétrico aqui e tem o valor do deslocamento. Esse delta S é o quanto eu movi a placa para mais longe, ó. O delta S aqui representado é o quanto eu movi a placa para a direita. Então, quando eu junto as quantidades que são iguais aqui, ó, para simplificar o problema, ó, eu tenho o Q quadrado, eu tenho o 2 aí embaixo. Então, eu posso juntar essas quantidades aqui e eu coloco 1 meio aqui na frente e elevo ao quadrado o Q sobre Y0A. Como Y0 está simples aqui, ó, para poder elevar o quadrado dentro do paredes, eu tenho que botar um do lado de fora, né, para equilibrar a conta. Assim como o A. Se eu quero elevar o quadrado aqui, eu tenho que colocar um outro do lado de fora. Então, dessa forma, vejam só o que eu tenho aqui. 1 meio, eu tenho que a variação de energia potencial elétrica é 1 meio de Y0 vezes essa quantidade dentro do parênteses que acaba sendo, olha aqui, ó, o campo elétrico. Esse campo elétrico que está entre as placas do capacitor. Então, esse campo elétrico aqui vezes a área vezes o delta S, que é o deslocamento. Então, esse campo elétrico, tá, agora eu posso escrever isso de outra forma. Vamos, ó, esse A vezes delta S, a área é a área da placa. Delta S é o deslocamento. Então, se eu tenho área vezes uma outra distância, eu tenho um volume. Então, essa é a variação de volume onde existe campo elétrico. Porque antes as placas estavam mais perto, agora estão mais longe. Então, eu tenho um maior volume de espaço onde existe campo elétrico. Isso, obviamente, eu tive que fazer um trabalho para isso. Ou seja, aonde foi parar esse trabalho que eu fiz para afastar uma placa da outra. Então, a densidade de energia armazenada no campo elétrico, certo? Essa energia que eu coloquei para mover uma placa para mais longe da outra fica armazenada no campo elétrico. Que antes existia num espaço pequeno e agora num espaço maior. Então, o campo elétrico, ele armazena energia. Isso é uma informação muito importante. Por isso, eu quis trazer aqui toda essa revisão para vocês agora poderem resolver os problemas dessa área. Então, em qualquer situação, campo elétrico armazena energia. Para eu aumentar a área, o volume de espaço onde existe campo elétrico, eu tenho que fazer um trabalho. Assim como se eu diminuo o espaço onde existe campo elétrico, é o objeto que faz um trabalho no meio, digamos. Então, dessa forma, eu posso, por exemplo, falar sobre a variação de energia potencial por volume. E isso, então, é uma densidade. E isso tem uma unidade de joule por metro cúbico. E a expressão que define é um meio de Y0 vezes o campo elétrico ao quadrado. Então, essa expressão vai ser utilizada mais vezes. Vocês vão retomar isso em outras situações. Então, agora sim, nós podemos responder aquela pergunta inicial. Para inserir a placa dielétrica entre as placas do capacitor, eu preciso empurrar a placa para dentro ou ela vai ser sugada para dentro? Então, veja bem. Quando eu tenho o capacitor sem o dielétrico, eu tenho um certo valor de campo elétrico naquele espaço. Ao inserir a placa, o campo elétrico é diminuído. Ele é menor. Ou seja, eu diminuo a energia potencial armazenada. Então, essa situação é mais favorável do ponto de vista energético? Ou seja, a natureza sempre busca a situação de menor energia. Eu não preciso exercer nenhum trabalho para isso. É o objeto que vai exercer um trabalho ali. Então, no meio. Então, eu tenho... É uma situação mais favorável. Ou seja, é possível que a placa seja deslocada sozinha para dentro. Então, eu não preciso empurrar a placa. Era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que tenha sido útil essas informações. Até a próxima.